Salve meu povo bonito do meu Brasil, como é que vocês estão? Gente, tô filmando hoje aqui, ó, minha casa até fica pra ali assim, gente, ó Você vê que é um campo descampado ali, e ó, aqui Olha que bonito o rio Tem sucuri aqui não, gente, tá? Só pra deixar claro Dá até vontade de entrar aqui, mas A água deve estar gelada, eu não sei de onde essa água vem Parece, pelo menos parece que a água é limpa Se é limpa, eu não sei Decidi fazer um vídeo pra vocês aqui Com as melhores formas de se legalizar aqui na França Vou até andar um pouco, gente Quais as melhores formas de se legalizar? As formas realmente, que as pessoas falam um monte de fórmula De como conseguir sua legalização Promessas e promessas, você tem que pagar isso, pagar aquilo Eu vou falar as três principais Eu tô falando isso, não de boca, simplesmente porque eu escutei de fulano e fulano Não, não sai da própria migração aqui da França Do governo francês, tem tudo isso, gente Então assim, vocês podem pesquisar Tô até tentando me acostumar, ó, tô gravando nas duas câmeras Função que eu nem sabia que tinha no celular Vim descobrir há pouco Espero que não saia ruim, espero que vocês gostem Que eu quero gravar Não sei nem se eu vou pra lá, ou se eu vou pra lá Porque senão ali eu tenho que dar muita volta Porque, ó, eu moro ali assim, eu teria que dar uma volta enorme pra poder ir pra casa Então eu vou gravar aqui pra vocês, daqui Eu vou até tentando não cobrir a câmera aqui Porque eu tô... Eu comprei um estabilizador pra poder gravar pra vocês Gravar nessa distância aqui Gravar tranquilamente sem ter que sacudir Vocês estão sacudindo a câmera Sem querer eu tô sacudindo Mas é porque a gente anda Quando anda, normalmente a gente vai sacudindo Eu tô segurando A mão cansa que você tá segurando Mas vamos lá Continuando o vídeo E já vou direto no vídeo Qual a melhor forma de você se legalizar Que é automático Eu falo automático, mas É que nada é automático, tá, gente? Eu falo automático e é assim Te dá direito à legalização Qual é o primeiro? Casamento Casamento é o que te dá o direito Não só aqui, como em vários países do mundo Casamento é o primeiro Você casou com uma francesa Conheceu, namorou Passou seis meses junto com ela ali Foi lá e casou Estou vivendo junto e casou Você pode solicitar seu título de sejou Que é a autorização de residência aqui Você pode solicitar porque isso te dá direito Entendeu? Cidadão francês Tanto cidadão não francês Que é estrangeiro Pode se casar aqui na França Pode ser brasileiro Ah, mas eu casei com uma brasileira aqui Não Você casou com uma brasileira A não ser que Esse brasileiro tenha O título de sejou Há um tempo Entendeu? Aí sim te dá o direito De você conseguir O título de sejou Mas o real é Casou com uma francesa Ou com um francês Ou um casal homoafetivo também Que no caso é Dois casais Um casal gay, né? No caso Te dá direito O segundo ponto Qual é o que te dá direito? Filho francês Vamos dizer que você conheceu uma francesa Tem um filho com ela Mas não vive junto Não casou Não teve nada Você casou com essa Não casou com essa mulher Te dá o direito Ou se casou Não tem problema Também te dá o direito Mas tem que ser, gente Um filho francês Realmente francês Até parar um pouco aqui Tem que ser um filho francês Ah, mas eu tive um filho com uma brasileira Ele não é francês, gente Infelizmente aqui tem essa questão do sangue aqui Nacionalidade pelo sangue Que a criança só é francês Se tiver um dos pais For francês Entendeu? Não importa se é a mãe ou seu pai Se um dos pais é francês Seu filho é francês Então isso te dá o direito de legalização aqui na França É como se fosse o casamento Você vai tentar o título de Seju pela vida privada e familiar Vida privada e familiar Entendeu? Você consegue essa legalização É como o casamento Realmente Te dá direito a trabalhar Te dá direito a tudo Essas são as formas rápidas E é que teoricamente realmente te dá o direito de trabalhar Entendeu? A primeira Primeiro título de Seju Estou em um casamento Tanto com a questão da criança É Te dá primeiro título de Seju De um ano Se você depois tem que tentar Não, você tem que tentar novamente Você vai lá Para provar É Para o casamento Você tem que provar Comprovar Vida conjunta Pelo menos de seis meses juntos Como é que você comprova isso? Conta de água Conta de luz Conta de aluguel No nome dos dois Compras que vocês fizeram juntos Fotos Um monte de coisa assim Testemunhas Entendeu? Que vai comprovar que você Conhecia a pessoa Que você conviveu junto com ela ali Porque acontecem muitos golpes aqui Gente Aqui é a terra do golpe também Felizmente aqui acontecem muitos golpes Não pense que E não é só brasileiro não Árabe gente Árabe Vive junto Seis meses ou mais com aquela pessoa Você consegue Seu título Sejur Com a questão da criança O filho francês No caso Você tem que comprovar Que você paga as contas Daquela criança E por que? Na verdade Vou até explicar o porquê Porque te dá direito O título Sejur Você ter um filho Já que francês É a criança Não é você Seu filho Por ser um francês Ele tem o direito A cidadania Igual todos os outros Ele tem o direito De ter uma vida confortável Tem o direito De viver com o pai E com a mãe Mesmo que não juntos Entendeu? Que os pais são separados Que não vivam juntos Mas tem que ter o direito E pra criança Ter os direitos Que outras crianças têm Que as outras crianças Francesas têm No caso Tem que deixar o pai E a mãe trabalhar Se tá ilegal Eles dão um documento Que é pra você poder trabalhar E dar uma vida digna A criança que é francesa Entendeu? A criança francesa Tem o mesmo direito Que qualquer outra criança Então é isso É isso que te dá o direito Então você tem que comprovar Que você paga as contas Da criança Você paga o medicamento Se não vive junto com a mãe Que você paga a pensão Você faz as visitas Entendeu? É isso É isso É... E outro Que eu vou até mudar logo Pro outro Que te dá o direito Que é mais difícil Esse aqui é difícil E não é automático Tem que ser muito Pela boa vontade Do prefeito da cidade Que é o maire Que eles falam aqui Tem que ser muito Pela boa vontade dele Você tem que comprovar Que você tá bem Instruído Com o francês Você tem que comprovar Que você é um bom cidadão Que vai contribuir Pra cidadania francês Aqui Pro povo francês Que é pelo trabalho Gente Que é o que a maioria 95% dos brasileiros Aqui estão correndo atrás Como seria isso Pessoas que chegam aqui Pra trabalhar Com visto turista Ficam Começam a trabalhar legal Que a partir disso aí Ou ao negro Ou com contrato Com documento falso Muitas vezes E tentando mais pra frente Pra tentar Com 3, 4, 5 anos Tentar legalização Esse é o outro visto Que é pelo trabalho Que é a vida Pelo trabalho Entendeu Então pra quem Quer tentar Não vou nem filmar O rosto da criança Aqui Pra quem quer tentar Isso É um pouco mais É um pouco mais difícil Porque você vai depender Realmente Até mudei a câmera Um pouco pro lado Gente Porque eu não gosto Que tá filmando O rosto de crianças Aqui Os pais Logicamente que não gostam Eu não gostaria Então assim Você tem que tentar Convencer o prefeito Fazer um bom dossiê Porque um dossiê Nada mais que uma ficha Gente É uma bela ficha Viu Você tem que comprovar Que tava aqui Todos os anos Você trabalhou todos os anos Que você pagou os impostos Por isso que eu até fiz vídeo Falando em questão do imposto Pagar o imposto Que eu pago o imposto aqui Gente A gente Se a gente quer A cidadania Se a gente quer um título Seja uma autorização De trabalho aqui Até pra um dia Poder voltar pro Brasil Ver a família Ver nosso país Você tem que contribuir Pra sociedade francesa Como o francês contribui Pagar o mesmo imposto Entendeu Ah como comprovar Vai lá nesse vídeo Tem lá Declaração de imposto Na França Vocês vão entender O que eu tô falando Vocês tem que comprovar Tudo isso Tem que comprovar Muitas vezes assim Dependendo do tempo Que você trabalha Aqui na França Você vai precisar Da ajuda do seu patrão Pra se legalizar E a maioria Não querem ajudar Vale ser sincero Não querem ajudar Não acredita em vídeo Que fala Ai É fácil Você passa um tempo Aqui Gente não consegue E o pior Que até eu nem falei A vantagem E a desvantagem Um exemplo O pior Se você tenta um título Seju Pelo seu patrão Vou até andar aqui Se você tenta um título Seju Pelo trabalho Não é nem pelo seu patrão Você tenta um título Seju Pelo seu trabalho E você E o prefeito Decide negar Automaticamente Ele já te dá Uma O QTF O QTF Gente É uma carta de expulsão Do país Você tem ali 30 dias Pra sair do país Ai tem gente Que vai recorrer Tem gente Que mesmo Com o QTF Continua Só que isso Praticamente Zera A possibilidade Do cara Se legalizar Pelo trabalho Mas o cara Mesmo assim Pode se legalizar Pelo Casamento Ou se tiver Um filho francês O cara Que tenta O título Seju Pelo casamento Ou pelo Filho Francês Não podem Te dar Uma QTF Um exemplo Eu Eu vou casar Em breve Com minha mulher Que é francesa Isso é real Tá Vou casar Lembrar Com minha mulher Que é francesa Mas mesmo assim Ela está grávida Entendeu Ela está grávida E vai vir minha filha Que eu vou ser pai De uma menina De novo Pai de outra menina Meu sangue é pra mulher Gente Isso Me dá o direito Ao título Seju Entendeu E a prefeitura Não pode me dar Uma QTF Mesmo que eles me neguem Ao título Seju Eles não podem Me dar uma QTF Eles não podem Me expulsar Da França Entendeu Porque eu tenho o direito De ficar perto Da minha filha E minha filha Tem o direito Por ser francês Ela tem o direito De ficar perto de mim E pelo casamento Minha esposa tem o direito De ficar perto de mim Mesmo que não tenha Autorização de trabalho Entendeu Porque assim Pelo casamento Eles te dão Autorização de trabalho Rápido Porque é o que dá O direito É o título Seju De direito Que eles falam aqui Pelo trabalho Você depende muito Do prefeito E depender Do título Seju Que eles te dão Você não tem direito De trabalhar Em qualquer área Entendeu Pelo casamento É qualquer área Pelo casamento Pelo seu filho É qualquer área Que você quiser trabalhar Você tem especificação Pra trabalhar Pelo trabalho Não É mais pela área Que você está trabalhando Você fica meio que escravo Daquela área ali E tem que ir depois Recomprovando Primeiro título Seju Sempre é Um ano Depois eles podem te dar Ou de um ano Ou de dois anos E depois Alguns prefeitos Dão de três anos Ou de dez O normal é de dez anos Que é o melhor título Seju Porque aí você não precisa Todo ano estar renovando Todo ano estar renovando Eu conheço uma colega minha Que trabalha comigo Ela pegou Ela casou Não vou falar Nem o país dela Casou no país dela Lá com o francês Ela veio com o título Longo Seju Depois desse título Longo Seju Ela não pode ter filho Infelizmente Mas Esse título Longo Seju Ela mudou pelo título Seju aqui Aí ela pegou Mais um ano Depois ela renovou Há poucos dias E pegou de dois anos O próximo que ela vai pegar Que ela só vai tentar No caso agora Daqui a dois anos Ela vai pegar O título de dez anos E isso é excelente Entendeu? Eu sei que eu estou perto da avenida Eles estão nos escutados O ar de ônibus e tudo Gente eu sei que assim Minha forma de fazer vídeo É um pouco diferente Vocês podem ficar um pouco confusos Mas ficou confuso? Comenta embaixo aqui Eu estou falando isso Baseado no site de migração Francês Não estou falando De achismo não Eu leio muito aqui Eu gosto de ler muito Principalmente na informação Até porque a gente quer Estar regularizado A gente quer estar Em uma situação confortável E graças a Deus Hoje eu estou em uma situação Um pouco melhor Justamente por conta disso Ler Me informar Correr atrás Estou do lado do rio De novo aqui Então assim Isso está me ajudando E eu quero que vocês também Gente Tenham o mesmo benefício Que eu tenho Entendeu? De pelo menos Conseguir ter uma vida Um pouco mais confortável Aqui Está com dúvida? Comenta Compartilha esse vídeo Com pessoas que estão Vindo para a França Ou pessoas que já estão aqui Porque esse vídeo Serve para todo mundo Sei que tem muitos advogados Falando sobre isso Ou nem tanto Então decidi falar A minha versão Da minha forma Espero que vocês entendam Se não entendeu Não tem problema Comenta embaixo Que eu tiro essa dúvida Valeu Tamo junto Fica com Deus Tchau, tchau